Diretamente do Centro de Televisão da Anhanguera, em São Paulo, SBT Brasil, com Ana Paula Padrão. Muito boa noite pra você. A partir de hoje, de segunda a sábado, às 7h15, nós temos um compromisso com você. O compromisso de informar com opinião, de analisar a notícia, traduzi-la e deixar você por dentro dos fatos. Nós todos do SBT estamos muito felizes e muito orgulhosos desse novo jornal. Contamos agora com você, com a sua parceria. Bem-vindo ao SBT Brasil. E você vai ver agora as notícias mais importantes desta segunda-feira, 15 de agosto. A oposição se reúne, afina o discurso e quer ver as contas da campanha do PT em 2002. E o presidente reúne o gabinete da crise para evitar que o salário mínimo suba demais. Os idosos saem da fila. Nos postos do INSS, quem tem mais de 65 anos vai ser atendido na frente. Em Gaza, revolta e lágrimas. Nas terras palestinas, colonos judeus querem ficar. Mas soldados judeus exigem a desocupação. Festa para o dia em que Nossa Senhora sobe ao céu. Nas cidades em que ela é padroeira, feriado, procissões e homenagens. E em Paris, tem praia verde e amarela na beira do Sena. São os franceses, fãs do Brasil e da nossa batucada. O SBT Brasil volta em 30 segundos. Quem sempre esteve em lados opostos agora fala em união. Os partidos de oposição ao governo querem traçar uma estratégia comum diante da crise. Eles falam em impeachment. Mas por enquanto é só discurso. E o SBT Brasil fica por aqui. A gente espera que você tenha gostado do que viu e que esteja conosco novamente amanhã. Em nome de toda uma equipe que não aparece em frente às câmeras, mas que está ali na redação, trabalhando muito, mas com muito prazer, para oferecer a você o melhor da notícia no Brasil e no mundo, eu quero dizer muito obrigada. E a gente volta amanhã às 7h15. Uma boa noite pra você e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti